Olha só, gente, uma mulher foi brutalmente espancada pelo ex-companheiro dela. Olha essa mulher, meu Deus do céu, no Parque União, na cidade de Timon. O homem não aceitou o fim do relacionamento. Olha esse aí, é esse cava, rapaz, cava novo, né? Partiu pra cima da mulher sem dó na impiedade. Frederico dos Santos, de 35 anos, manteve a mulher em cárcere privado durante três dias. E ainda disse mais, vai ficar presa, não vai beber água e nem comer um pedaço de pão. A mulher presa, o homem trancou a mulher, não bebe nem come. Quem tá dizendo é eu, rapaz, o cava macho, né? Aí é que é ser macho, né? Se acha muito macho, né? Covarde, né? Que coisa em Timon, rapaz. Sérgio Olom me conta essa barbaridade aí. Várias marcas pelo corpo. Um caso que poderia entrar para estatísticas de mais um crime de feminicídio. E que me mata também. Foi uma tentativa de homicídio? Sim. O que ele fez? Como foi que ele... Ele me agrediu, me bateu, me desmaiou. Segundo Raimunda Nonata Ferreira, de 39 anos, ela chegou a ser torturada pelo ex-marido Frederico Santos de Souza, de 35 anos, que é usuário de drogas e já possui passagens pela polícia. Fizou sem comer três dias, que ele não deixava eu sair. A vizinha ligou pra nós. A senhora tava três dias presa. Sem comer. Sem comer. Que ele não deixava. Meu Deus, a situação tá grave da senhora. Acaba de vir do hospital, é? O que foi passado? Tô tonta, Gabi. Tô tonta. Ela tá tonta. O caso de violência doméstica aconteceu no bairro Parque União, aqui na cidade de Timon. Tudo porque a mulher queria o término e o agressor não aceitou. Ele a espancou. A mulher ficou em estado grave. Vários hematomas no rosto. A situação dessa senhora lamentável. E por que ele fez isso com a senhora? Porque eu não queria mais ver com ele. Eu queria tomar minhas coisas. Eu não queria aceitar a separação. Nem a primeira vez, não. Já havia muito tempo. Já havia muito tempo que ele faz isso com ela. Batia nela bastante, espancava. Fui lá. Fui lá. Mas meu tio, fui lá. Tentar. Nós chegamos uma vez lá. A casa tava cheia de sangue. Na vida dela tava quebrada. Ele tava dando nela. Rapaz, isso não é uma companhia, né? É um massacre, né? É, minha amiga. É melhor só do que mal acompanhado. Já diz o povo, né? É, minha amiga.